Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Os meus convidados de hoje são a arquiteta Marina Mussi e o engenheiro Ronaldo Assin. E a gente vai mostrar um apartamento com projeto contemporâneo aqui em São Paulo. Está super bonito. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Sevilha. É um prazer recebê-los no programa, é a primeira vez que eles vêm. E eles trouxeram para a gente esse presente, que é um apartamento bastante charmoso. E a gente percebe que vocês usaram a criatividade aqui, né? Com certeza. Porque tem informação, mas assim, bem distribuída, vamos dizer assim. Não tem nada de exageros. Vamos falar um pouquinho do projeto, Marina? Sim. Esse projeto é contemporâneo, né? Foi feito para um jovem casal. E ao mesmo tempo ele tem uns toques clássicos, alguns detalhes que remetem ao estilo clássico. Então tem, por exemplo, lustre de cristal, rodapés são um pouquinho mais altos, porcelanato que remete a um mármore, né? Um pouco mais clássico. Foi trabalhado bastante iluminação também. Então é isso. Ele tem esse estilo contemporâneo, com alguns toques clássicos. E o casal adora receber amigos, então é um apartamento também bem dinâmico, né? Ele pode ser... ele foi feito pensado nisso, em bastante gente, então é bem confortável para receber todo mundo. E esses apartamentos mais recentes, as construtoras, elas priorizam muito a área gourmet, né? Então assim, todo mundo já tem essa bela varanda, que aí vocês fazem esse projeto de gourmet aí fora, né? Exatamente. A gente fez a ilha, que atende já tanto a partir de servir, e a gente levou toda a infraestrutura para ter... A Dega está na ilha, a gente tem uma cervejeira nessa ilha, um cooktop, então tem toda a estrutura para poder servir bem lá junto com a churrasqueira. E a gente percebe também aqui nesse apartamento, que houve uma nivelação de pisos, né? Mas é mesmo assim, existe um desnível ainda, é isso, Ronaldo? Isso. Aqui os pisos são de espessuras diferentes. Então a gente adequou todo o contrapiso, para que esses pisos se encontrassem na área interna, e criou desnível para a área externa, porque ainda pode acontecer, apesar de ser fechado toda a área externa, se tiver uma chuva, alguma coisa, a água não entra para dentro da sala. Então teve todo esse cuidado de deixar os ralos invisíveis todos na varanda. Então a ideia deve ficar bonito, mas também seguro, né? Marina, aqui vocês fizeram essa parte de integração da parte social, mas parece que foi 50%, é isso? Sim. É, a gente não integrou 100%, justamente porque eles gostam muito de churrasco e de área externa. Eles gostam de estar aberto, né? Tem uma área a mais na varanda, que eles têm um anexo à varanda, e eles gostam dessa área externa aberta, eventualmente. Então por isso eu não pude fazer a integração total dos ambientes. Porém ele tem uma porta grande, que já era o do apartamento, e quando ela está aberta tem uma integração bastante grande, então todo mundo pode estar junto ao mesmo tempo, né? Quando eles têm convidados, jantar e churrasco ao mesmo tempo, dá para todo mundo ficar junto. O apartamento, no geral, foi pensado em estilo contemporâneo. Ao longo do processo de definição de projeto, os clientes apontaram algumas referências de estilo clássico, que foram incorporadas de forma bastante suave ao projeto, como as cadeiras de jantar, lustres de cristal na sala de jantar, dos dormitórios, do lavabo e no espelho com bisotês da sala de jantar. E o apartamento aqui, a base dele é toda clara. Clara e vocês usam os tons neutros, né? Eu enxergo o bege, o cinza, e as cortinas são bem claras também, paredes claras, e eu acho que vocês usaram um pouquinho mais do... É cinza, não é? É fendi, né? A gente chama fendi, é um pouco mais neutro que cinza. Eu acho que eu estou enxergando tudo meio atrapalhado. Não, mas é muito próximo, né? Muito próximo, né? O fendi tem um toque do cinza com o branco. E essa cor, ela vai, né? Em quase todo apartamento, é isso? Quase todo apartamento. Foi também um pedido dos clientes. Eles queriam, assim, fugir do preto. Eles são nossos clientes antigos. Na verdade, a gente fez um dormitório da filha num outro apartamento. E eles tinham muito preto no apartamento. E aparece poeira, né? O preto é uma cor que realmente exige uma manutenção muito grande. Então, eles queriam uma coisa mais clara. E, de novo, remetendo um pouquinho ao clássico, né? Então, um piso um pouco mais neutro, parecendo um travertino. A decoração mais neutra para poder, eventualmente, trocar uma almofada. Ou alguma coisa, né? Que possa fazer um diferencial. E, de novo, remetendo um travertino. Presente no mercado moveleiro há mais de 27 anos, a ArtMobile Interiores é uma empresa especializada na produção de móveis sob medida e soluções inovadoras em marcenaria para projetos de arquitetura e decoração. Com fabricação própria, os móveis da ArtMobile são desenvolvidos por profissionais experientes e qualificados, que utilizam tecnologia de ponta para produzir móveis exclusivos com qualidade e sofisticação. Alex Tcherello está presente no mercado de decoração há mais de 110 anos, com seus móveis manufaturados, exclusivamente em Junco Malacca importado, diretamente da Malásia, Indonésia, Hong Kong e Vietnã. Todas as peças são fabricadas por mão de obra 100% artesanal por artesãos especializados. Alex Tcherello possui um grande diferencial em seus móveis, que é a exclusividade, além de sua beleza, conforto e durabilidade. Alex Tcherello fornece móveis sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente, definindo os tamanhos, formatos, design, cores e acabamento, tornando cada peça única e criando uma harmonia no espaço onde serão utilizados. Seus móveis são objetos de referência e orgulho de cada cliente, que cada dia valorizam mais o genuíno Junco Malacca, assim como os grandes designers de mobiliário europeus. Alex Tcherello também restaura e reforma móveis antigos de Junco Malacca, recuperando seu charme visual original. Entre em contato e agende uma visita ao showroom para conhecer a oficina e todo o acervo de peças Alex Tcherello. Da crescente demanda de público no ABC Paulista, surgiu a Barote Design, uma loja completa que une os mais sofisticados acabamentos para decoração. A Barote Design é uma boutique especializada em acabamentos. Trabalhamos com porcelanatos de grandes formatos e com uma grande variedade de revestimentos como pastilhas, seixos, pedras, fibras naturais, cimentícios, elementos vazados, tijolos aparentes e ladrilhos hidráulicos. A linha de produtos conta ainda com cubas, louças, metais, acessórios e papéis de paredes. Tcherello é um artista plástico de arte contemporânea, autodidata, que começou colocando materiais diversos sobre os painéis até chegar ao alumínio, cobre, latão e ferro oxidado. Passou a valorizar estes metais através de processos de lixas, além das dobraduras e ondulações. A partir daí, passou a criar esculturas de parede, de chão e de teto. O resultado é um trabalho high-tech, onde a textura do metal associado às ondulações e dobraduras cria uma riqueza de cores dependendo da incidência da luz. Já participou de 12 exposições internacionais, na França, Espanha, Portugal, Estados Unidos e México, tendo sido premiado em algumas delas. Em São Paulo, participou de exposições coletivas e individuais.